Música Nosso convidado hoje, Flor de Especial, meu amigaço Vinícius Pinto. Como é que tá meu amigo, véi? Tudo bueno? Beleza Marcos, pra mim é uma enorme satisfação estar participando hoje do teu programa. E falar um pouco também sobre esse rodeio, o que vai agregar o nosso turismo, a nossa cidade, a economia da cidade. Isso é uma coisa muito satisfatória, isso é uma coisa muito importante, não só na parte tradicionalista, mas nessa parte da economia da cidade, que é um dos fatores que eu mais luto e penso, que é o crescimento da nossa cidade. Agora, tu também aí como vereador, eu tô admirando teu trabalho, né? De começo já tá fazendo parte desse movimento, tá fazendo parte desse progresso que tá acontecendo aí. E o Vinícius Pinto, moçada, é uma das atrações principais da sexta-feira do rodeio, dia 3. Faz show lá, com um grupo Estouro de Tropa, um baita grupo, onde o nosso amigo Yuri Trindade também faz parte. E o seguinte, ô Pinto, como é que tu acha que vai ser esse rodeio? O que tu espera? Tchê, a expectativa da minha parte é muito grande, é muito boa. Eu acredito que vai ter um enorme público de toda a nossa região, Serro Grande, Mariana Pimentel, Camacuã, toda essa nossa região Arambaré. Eu acredito que vai vir bastante gente prestigiar esse nosso evento, eu tô bastante confiante nisso. É isso que a gente espera e eu quero pedir agora pro Vinícius Pinto, meu amigaço, dizer uma das que tu vai dizer sexta-feira lá. O que que tu vai cantar pra nós, o povo quer ouvir música, meu amigaço? Vamos cantar então a Cancha da Figueira, que foi minha primeira música que eu participei aí do acampamento Arte Gaúcha de Tapes. Vamos grudar então, Yuri. E é desse jeito que nós vamos deixando um forte abraço a todos vocês e convidando três, quatro e cinco aqui em Tapes. Vem pro rodeio, um abraço Pinto!